Caraca, o cara nem penteia o cabelo pra ir pra live, é assim, tá bom, bom demais, uma boa noite a todos aí, boa noite, boa noite. É, quem é vivo sempre aparece né galera, quem é vivo sempre aparece, vamos lançar aquele linkzinho maroto pra geral, cara fazia tempo que eu não fazia live hein, e fazia tempo que eu queria jogar o Fobia, só que eu sinceramente tô com muito pouco tempo, eu não tô jogando nem eu sozinho, vocês tem uma base entendeu, mas agora é pra valer hein, agora é pra valer, aqui fazia tempo que eu queria jogar um joguinho de terror e vai ser esse né, Fobia, pra quem não sabe é o joguinho de terror Brasilovers, deixa eu só colocar um pointing aqui, pro pessoal clicar e é isso, caraca não tem uma música nesse menu mano, não tem uma música no menu, não existe música do Bedô, só tá um pressione aqui, deixa eu só mandar o linkzinho aqui pra um pessoarzinho aqui, que aí nós já, nós já começa hein, tá dando interferência aqui no som, desculpa, Peraí, 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 peraí... Peraí... Bom o que a gente vem rolando aqui, dá tempo do pessoal vir entrando, E vendo qual é que era o bagulho Sacou? E é isso né gente É isso né gente Né gente Né gente É isso galera Mandei pra todo mundo aqui A galera vai entrando aí aos poucos E conforme o pessoal for entrando aí Eu também vou explicando Porque eu particularmente também não sei nada desse jogo Não sei nada Eu lembro quando ele lançou Tipo assim acho que eu lembro que tava o Alanzoca jogando Tava o David Jones Enfim uma galera aí Galera da mais alta sociedade aí dos streamers né E eu falei porra Queria jogar mas eu queria jogar em live Falei eu não vou jogar em live agora Porque aí porra O cara vai assistir quem? Vai assistir eu ou vai assistir o Alanzoca? Alanzuca Entendeu? Ou vai assistir o Alan né porra Ou assistiria eu Não sei Mas enfim Tô jogando agora Jogo de terror brasileiro Não sei nada da história desse jogo Eu sei que é Porra acho que é algum repórter que vai Numa Num hotel em Santa Catarina Um escritor Que quer Enfim Eu sei que é um hotel em Santa Catarina Eu não sei mais nada além disso Ok A gente vai descobrir juntinhos Nessa aventura gostosa Pressionei Cala a boca Cala sua boca Oi Biel Oi Dai Oi Analua Recarregar automaticamente Mostrar tutoriais Mano eu só vou ver aqui a configuração do jogo Se tá tudo certinho Beleza É Sangue na tela Óbvio Puta eu vou mudar a posição dessa câmera Eu acho hein Não vou deixar aqui mesmo Foda-se Analua tá aqui Nossa Mano a primeira live da Analua Oi Analua Analua Oi Tá os gatinhos aí também Todo mundo geral reunido É mostrar retícula Coisa retícula branco Ok Vamos mudar nada disso aqui não Controle Sensibilidade Porra Vou deixar sensibilidade aqui ó No Um e meio Você falou Oi ela peidou Não é possível Não é mentira sua Não é possível que ela ia fazer essa homenagem Pra mim cara Por isso que eu gosto da Analua Caraca Que música alta da porra Inverter eixo não Beleza Apliquei Exibição Beleza Traçados De raio Pô Pô Se tiver ray tracing Eu quero hein mano Aumentar o nosso campo de visão aqui Deixar em 90 Pô Mas na boa É que assim ó Aqui não tá falando se a gente tem Ó Diminuiu um pouquinho o brilho aqui Que tá Ó Ficou melhor agora hein Eu não sei se a gente tem 60 fps Nesse jogo mano Não sei Não tava falando aqui Dando a opção tipo Ah Você joga Com ray tracing Se você quer jogar com fps Entendeu Vou deixar não aplicado Porque vai que né Pô se bem que já muda o fundo ali hein mano Olha como muda o gráfico Ó Ó Ó Porra Vou deixar com ray tracing mano Foda-se Áudio Vou deixar aqui no alto Nossa senhora Tá alto esse áudio hein velho Idioma português do Brasil Pô Vou colocar com legenda aí Pra caso Vocês Queiram ler né Às vezes vocês não estão escutando muito bem Sei lá Enfim é isso Voltar História Vambora Novo jogo Assistência de mira Pô Não vou colocar assistência de mira não Assistência de munição Mostrar objetivos Pô Acho que eu vou colocar Pra mostrar objetivo hein Hum Hum Ah não Não tá escrito ali embaixo Ó Altivar exibe uma mensagem Autorizar seu objetivo No inventário é exibido um objetivo atual É Sugerimos Deixar essa opção desativada Para uma melhor experiência Pô Vou deixar desativada então Foda-se Começou hein Começou É pra valer cara Prólogo Prólogo Tá ansioso pra jogar esse jogo Cara Mano Mano Vou deixar encostadinho aqui ó Bonitinho Começou hein Nossa Peraí que a FPS Tá em dois Eu tenho que sair daqui Ah É bem melhor Se eu deixar o Ray Tracing ativado Puta Vai ficar muito ruim Mano Vou jogar Não dá Não dá Quem tá ligado Jogar em 60 FPS Sabe mano Não dá Vou jogar com FPS Alto E o Ray Tracing Desligado Beleza Mano Cara Agora você tá morando Sozinho No apartamento Sim 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 O que eu faço aqui É isso gente Um minuto de jogo A gente já tá perdido Puta É o X pra pegar as coisas Mano Entendi Chave de metal Quem deixou aqui É isso Top 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 Corra Bom que você Nossa pera Deixa eu deixar o painelzinho aqui Abertinho Direitinho Bom O bom é que Com esse jogo Você não fica mais sozinho Eu vou ignorar isso Parece que não tem ninguém aqui É a minha chance Só chance de que irmão Só chance de tomar no meio do cu Pô Vou tentar abrir todas as celas Ó A gente tem duas celas Que dá pra colocar a chave Três celas Que dá pra colocar a chave Quatro celas Que dá pra gente colocar a chave Porra é isso Eu não posso sair Sem encontrar o meu caderno Ele é importante demais Beleza Vamos achar o caderno do parça Que a gente nem sabe o nome Precisaram mesmo Da sagrada trilha É As novas cobaias Se encontram prontas Para os testes Os Colocar assim Fica mais fácil Pra gente ler Ah não Ai bosta Eu saí Como que eu leio Eu quero ler o documento Aqui ó Vou ler assim mesmo É As novas cobaias Se encontram prontas Para os testes Os procedimentos Serão iniciados Imediatamente A sagrada trilha Conta com a sua Colaboração Sagrada trilha Conta com a sua Colaboração Para o devido Registro dos pacientes A princípio Do livre Arbítrio Davi Menezes Caraca mano Mano Menezes Mano Memes O Mano Memes Deixou de ser Técnico de futebol Tá no meio De uma parceria Contra os Malucos Aqui do Sanatório Não sei o que é isso Temos três chaves Aqui Quatro chaves Irmão Puta Tá Tem da cela Quatro Mano Vou pegar todas Que isso Calendário Maior de 1960 Pô a gente Achou o caderno Do parça Né véi João Luiz Nome João Luiz Situação em cativeiro Data de 6 de maio De 1960 Hotel Santa Defina Dinfina Santa Dinfina Não sei o que é Esse nome Motivo espionagem Indivíduo capturado Sendo Dentro de um armário É a primeira vez Mano Vou colocar o bagulho Que não tá dando Pra ler direito Ah Ah não Pera aí Mano Tem coisa ali Mano Na hora que eu aperto Pra ler Parece que tá escrito Diferente do documento Eu vou apertar pra ler Então melhor Hoje capturando Um espião Em um armário É a primeira vez Que alguém fora Da sagrada trilha Consegue ir tão longe Ele ficará nas celas De contenção Junto com os traidores Até ser interrogado Precisamos saber O que ele sabe Atualização Dia 7 de maio De 1960 Confiscamos o caderno Com espião De acordo com as informações Ele é um repórter E investigador particular Ele esteve escondido Entre nós Por algum tempo E coletou Muitas informações Sobre a sagrada trilha Para continuar vivo Por decisão Dos superiores O homem deve ser eliminado E o caderno destruído Atualização Dia 10 de maio De 1960 O prisioneiro Está inconsciente Estamos deixando Comida em sua cela E aguardando Novas instruções Beleza Pô, então Sempre que tirei Um documento Mano Ah, se bem que não Tá quase a mesma coisa Só que de uma forma Diferente É, mano Qual que é o nome dele Mesmo que a gente Esqueceu A gente, no caso Eu Mano A gente A gente se chama João Luiz João Inventário cheio Porra, velho Vou ter que abrir as celas Primeiro então, mano Tá, essa aqui Vamos na ordem Correta, né A cela 1 Não dá pra abrir Sela 2 Com tranquilidade Mas eu vou abrir Todas as celas antes, mano A cela 3 Não dá pra abrir A cela 4 Dá pra gente abrir Mano Eu vou apagar a luz aqui Pra deixar tudo bem No escuro Pra eu me borrar É isso galera Tudo apagado Pronto pra eu me fuder aqui sozinho Nossa Vai ficar meio estourado Ah, é só diminuir a luz, né Seu idiota Seu babaca E aí ficou melhor agora, hein Hã? Hã? Ficou top Biel Obrigado pelo Prime Obrigado Obrigado Seu gostoso A gente tá na cela 5 Porra, cela 5 Tranquilidade Ah, mano Tá de boa o game Vai Tomei nenhum susto Sela 6 Tudo aberto É isso É isso O clima tá feito, hein Gente Vamos aqui de cela em cela Agora ver o que tem pra gente Pô, tem um simbolão aqui Maroto Hum Tá pra ver os armários, hein Mano Hum Tem um termômetro aqui Dá pra pegar nada Dá pra pegar nada 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 Mano, esses jogos A gente tem que, tipo assim Explorar tudo que a gente conseguir Tá ligado? Porque às vezes passa um documento Aí que a gente não vê Tá ligado? O que é isso? Tem que pôr um tijolo aqui, véi Olha o tijolo aqui, ó Ah, não dá pra pegar, véi Nossa, peraí aqui Eu tenho que aumentar Sensibilidade, véi Tá muito baixa Pô, vou colocar aqui uns 2,5 Mano Nossa, agora aumentou muito Agora ficou bom, hein Agora ficou top Porra, não tem nada aqui? Serão? Nossa, eu tava apertando pra virar antes ali Mano, o cara demorava uma vida Parecia uma carreta virando Pô, gente É isso, hein Aqui é a cela que a gente tava Bom, ali atrás tinha alguma coisa que a gente tinha que coisar, mano Isso aí tá claro Agora a gente pode pegar nosso caderno Esses desgraçados Eles não podem destruir as minhas anotações Tenho que achar um lugar pra esconder isso Talvez em uma dessas celas Aquele buraco na parede parece perfeito É isso que a gente vai colocar Pô, tu devia ter analisado ali antes, né Agora já foi Pô, na moral Eu vou acender um pouquinho aqui, mano Porque tá muito estourando a minha luz Acho que assim não estoura, né Não, tem que acender um pouquinho Não vai dar É, mano Assim não estoura a luz Melhor O bom é que vocês estão vendo o reflexo aqui Da porta Se vocês viram alguma coisa passando aqui É que aí eu tô fudido Ó, aqui é a minha cadeira, tá, ó Só preciso não confundir Tá o O 7PL Beleza, mano A gente conseguiu passar aqui tudo Puta, mano Eu agora tô meio arrependido, mano Pensando bem aqui, ó Porra, tô morando sozinho Jogar um jogo de terror Sozinho Puta, ele é de bola Eu tenho que correr Caralho É o Nemesis Não é possível Já tem bicho atrás de nós, véi Nossa, vou dar uma agonia Gente correndo atrás de mim, véi Jogar umu Heeey Tomo Sintra Eu Uma Toco 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 Ela Toco Bialto, tô vendo o que você tá mandando aqui agora Atualhão pra TV Na lua Na lua Na lua Fala com o tio Coreia Fala com o tio Coreia Mano, tem um bichão, velho Um bichão que vem atrás de nós no jogo Mas aparentemente a gente tem arma, tá? Então, assim Pode ser que as coisas melhorem um pouco pra gente Ou não também Eu não sei, velho, eu não sei Eu não sei Ela te respondeu O que ela falou Mano você calar a boca Bem-vindo a Treze Trilhas Aí é o nome da nossa cidade, cara Na lua, não fica aí na lua do seu pai, não Seu pai é otário Hotel Santa Dinfina Ô, mas que nomezinho estranho, hein, mano Santa Dinfina A chuva tá piorando muito Bom, então Pelo que eu entendi Aquele comecinho é tipo assim O final do que a gente Sei lá, do meio pro final do que a gente tá pra rolar aqui agora no hotel Certo? Cara, tá uma chuva aqui, olha Meu amigo Pô, eu vou... Não, tem que falar com a recepção primeiro, né, gente Vamos fazer o procedimento correto do hotel aqui Alô Parece que não tem ninguém aqui É, meu chapa Ela não está aí, não é? Peço desculpas pela espera Ah, sem problema Eu acabei de chegar Essa garota Sempre saindo pra algum lugar Certo, então... Certo Eu devo esperar aqui ou... Não, 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 não Eu assumo daqui Como é o antigo ditado Se você quer algo bem feito Faça você mesmo Precisamente Vamos ver aqui Qual o seu nome? Lopes Roberto Leite Lopes Roberto é... Não entendi outra pessoa Vamos ver Ah Aqui está Tá jogando com o Roberto, pô Beto, Beto Pira Roberto Lopes Turismo Trabalho Ou apenas procurando um escape Trabalho Na verdade, eu sou... Eu sou um jornalista Por acaso, você saberia algo Sobre as coisas estranhas Que as pessoas relatam aqui? Quarto 610 Bloco B O elevador fica logo ali Depois daquelas portas Seguindo para a direita Ah Certo Eu espero que você seja a pessoa certa, Roberto Por favor Aproveite a sua estada Certo Obrigado Estranho Que maluco estranho, né, mano? Chave de metal Quarto 610 É isso Pô, esse cara vai ficar encarando a gente Então é isso Irmão, vai fazer suas coisas, irmão Já peguei aqui, porra Tá, ele falou que era pra cá o elevador, né, mano? Pô, vou dar uma... Uma olhada no hotel aqui Como é que é, velho Lobisão de entrada Porra, gostosinho Cara, o hotel é da hora ficar, né? Você vai... Você acorda e deixa uma bagunça no quarto Na hora que você volta Tá tudo arrumado, velho É mágico Isso pra mim é mágico, velho E essa mágica Essa mágica É a minha casa, velho Tá Bom, então aqui embaixo Acho que vai ser só o lobby mesmo, né, mano? Não vai ter muito que a gente olhar, não Aqui é o bar Treze trilhas Mano, o Roberto aí O nosso personagem Ele é muito caipirão Se ele falar Certo Certo Ele não é paulista, né, meu? Fala certo, né, meu? Ele foi no bar Ele pediu a serva, meu É um lugar interessante Mal posso esperar pra começar Eu tenho pé? Eu tenho pé, cara Tenho pés e mãos É, mano A Steph que mandou você aqui, velho Mandou você pra casa do capiroto As antiguidades, cara Armas de colecionador Armas que pertenceram a profeta Christopher Máquina enigma Usada para criptografar textos no século XX Já começou a dicção top do pai, hein? Objetos antigos Objetos que pertenceram a profeta Christopher Ok, se Christopher que era um cara importante, então Vamos ler aqui, ó Gazeta de Três Trilhas 17 de maio de 1950 Video Watch do profeta Christopher Tá faltando uma arma Tá faltando uma arma? Tá mesmo Caraca, não tinha reparado isso aqui não, hein? Muito bem observado, tá vendo, ó? Eu sou um cara Totalmente despreparado pra jogar Vida e morte do profeta Christopher A história começa em 1918 Quando Christopher vem para Santa Catarina Coordenar o trabalho de mineração Nas terras de sua família Gerando um emprego de várias imigrantes Locais e fundando a vila de Três Trilhas Que viria a tornar-se uma cidade com o mesmo nome Fica tranquilo Boa, mano Uma arma faltando Uma terça-feira normal, né, cara? Em qualquer lugar aí do Brasil Em 1920 Ocorre um acidente aí na mina Quanto mais despreparado você estiver, melhor Ah, mano, que isso O cara tá duvidando do meu preparo, velho Se eu tô despreparado Quem vai tá preparado, irmão? Porra Respeita, irmão E respeita Em 1920 Ocorre um acidente na mina Onde mais de 20 homens morreram Soterrados E seus corpos nunca foram encontrados Depois de escapações sem sucesso E deste terrível incidente Coisa foi decidir Construir o hotel Santa Divina No mesmo local Caraca, ótima ideia Desativando a mina Em suas palavras Nenhuma riqueza pode compensar Alguma morte sequer O que aconteceu aqui Não deve ser esquecido Mas também Nunca deve ser repetir Estudo desativando definitivamente a mina E darei toda a assistência necessária Às famílias O povo de 13 trilhas É o meu povo Fecha aspas O hotel abrigou as famílias Atingidas pelo acidente Por anos A gente fortaleceu O turismo na cidade Oferecendo hospedagem De alta qualidade Até hoje Nasce também no Santa Divina A Sagrada Trilha Grupo fundado por Christopher Vixe O grupo dos malucos lá Nunca tive a intenção De me tornar um homem santo Minhas intenções Foram em primeiro lugar Cuidar este povo E tornar A nossa cidade Um lugar bom Para todos Para todos E a busca pela liberdade Através do livre-arbítrio Deus me deu a missão E oportunidade De desenvolver Grande sabedoria E usá-la a favor Dessas pessoas Vivemos em um lugar Abençoado Mesmo depois De todos os momentos Ruins que passamos A Sagrada Trilha Tornou-se o que é Graças ao povo Que construiu dessa forma Ao esforço coletivo Pelo objetivo Do bem comum Em 1945 O Cristo foi misteriosamente Assassinado Com uma facada Caralho O crime nunca foi solucionado O assassino Não deixou nenhuma pista A própria facada Só continha impressões digitais Do próprio Christopher O assassinato Gerou comoção E revolta Entre os habitantes E se divide a opiniões Até hoje A maioria acredita Que mesmo com todos Os esforços Benevolência E sabedoria Christopher encontrou Seu fim Nas mãos De alguém Que nunca esqueceram O incidente na mina E queria se vingar Ok Então a gente está Num hotel Que É em cima de uma mina Que morreu 20 pessoas Soterradas E o dono Morreu Aqui Misteriosamente Uma tranquilidade Né Folha de divulgação É um bom lugar Pra gente se hospedar Mesmo Tá Aqui vai ser São alguns livros Né Alguns panfletos Seja livre Encontre a cura Tudo coisa de Acho que relacionada A autoajuda Aqui ó Dia 18 vai ter pianinho Em mano Pianinho Ó Ó Tem que ter teatro Também irmão Porra Vé Porra Meu Puta teatro Top Né Meu A gente tem que ir pro nosso quarto A gente vai já já Tá bom A gente quer o que A gente quer Opa É aqui Ó Achamos o elevador já Eu quero Mano Eu quero explorar tudo Na moral Foda-se Foda-se Como é que a gente A gente achou Tá vendo ó Se a gente tivesse pego E já ido direto Lá pro bagulho Mano Lá pro nosso quarto A gente não ia ver A matéria Que explica Sobre o Sobre o hotel Sobre as coisas Que aconteceram Entendeu Por isso que é bom A gente dar uma exploradinha Bom Aqui tá bloqueado O que que tá aqui No aviso aqui Avisão Esse efeito Onde limpeza Nesse local Não entre Ok Bom Então é isso A gente vai ter que ir Pro nosso Quartinho mesmo Quartinho do barulho Bora Tranquilidade até agora Tranquilidade Quartinho 610 Chegamos galera Chegamos 70 de 2009 Ah então A gente tá bem Depois mesmo Que era 1960 Que tava falando Uns negócios Lá Do início Agora tá assassinada Pela própria mãe Uma semana inteira E eu não tenho Nada de útil Pra reportar Tudo que eu fiz Durante esse tempo Foi andar em círculos Um banho Seria muito bom Agora Banhozão maroto Que isso A parede tem um cu Que porra é essa A parede sugou nós Carregando Nossa mano O som é alto O som é alto Desse jogo Meu pai amado Mas eu tô deixando alto Porque tipo assim Provavelmente deve ter Jump scare nessa porra Então Na hora que vier Tipo assim Vai vir assim Pá Tá ligado Aí Aí você já viu Puta merda Puta merda Puta vida Meu Tá machucado Meu Deus Tá tudo revirado Será que alguém Mexeu no meu quarto Enquanto eu tava inconsciente É irmão Um chupacu Entrou aí Puta aqui Temos uma senha Ó é Meia Meia Cinco Três Cinco Quatro Tá são cinco dígitos Essa senha Beleza Ei Quem tá aí Merda Tá emperrada Calendariozinho Porra mano A gente vai ter puzzle A gente vai ter que descobrir A senha do cofre Cara Minuto e vinte Irmão Olha só A gente tem vida Também Cara Que isso Melhorias Documentos Porra é isso Vamos ler aqui E as sete de novembro Novembro né Não Sete de setembro Sete de setembro de 2009 Às três e três Da tarde De Roberto pra Steph Tem matéria em treze trilhas Boa tarde Steph Tudo bem Meu nome é Roberto No salão Por aquele fórum Do RS Como eu te disse Por lá Sou jornalista Recinformado E me interessei Muito pela proposta De Entreze trilhas O jornalismo Investigativo É justamente o que eu Pretendo seguir Com minha carreira E acredito que Esse será um Excelente Um excelente Ponto de partida Agora se eu retorno Com mais informações Estou à disposição Tencionadamente Roberto Lopes O da Stephanie respondeu aqui Respondeu no mesmo dia Mais tarde Às sete e trinta e cinco Olá Roberto Tudo bem com você Fico feliz Por seu interesse Por essa história Já faz algum tempo Que essas coisas estranhas Acontecem aqui Acontecem por aqui E isso vem afastando Cada vez mais As pessoas da cidade É uma pena Porque é um lugar maravilhoso Vou te ver um link Com todos os relatos Que Mano Tá de boa o volume Para vocês Deu falando E o som do jogo Acho que tá né Se não tiver Dá um toque Eu vou te ver Um link com todos Os relatos Que temos até o momento Peço que você leia Tudo com atenção Antes de aceitar o trabalho Para nós É de extrema importância Que você tenha A certeza de que Quer vir mesmo Para cá Não temos dúvida De que sua vinda Será um grande Oportunidade Para a sua carreira Quanto maior desafio Maiores resultados Gosto de retorno Stephanie Beleza Rescuteu no dia seguinte Às cinco e quatorze da manhã Caraca Como no caso Não dorme Onde Stephanie Estou enviando esse e-mail Agora porque ele não dormi Ah Tá explicado Passei a noite em claro Lendo todos os relatos Dos documentos Que me enviou Os relatos são impressionantes Os sons misteriosos Desafarecidos De objetos De pessoas Eu estou intrigado Todos os relatos Só me deixaram Com mais vontade De fazer as malas E partir para três trilhas Podem contar comigo Com certeza Espero o seu retorno Roberto Lopes Ela respondeu Às sete da manhã Que é a hora que ela deve Ter acordado Roberto Fica no seu guarda Então Você conseguirá Um voo barato Esses dias Dez e onze Os finais de semana Sempre ficam mais caros Quando você Fica hospitado No hotel Santa Dívida Porque além da localização Ser privilegiada Os valores são muito bons Tem um contato forte lá Mude e-mail para C. Arencar Santa Dívida No hotel Dizendo que Stephanie Freitas Solicitou O seu quarto Solicitou um quarto Assim que estiver Assim que estiver no hotel Atual não Atual não Acho que ele dormiu Aqui Sei lá Depósito um tempo Bom dia Já estou no meu quarto Aqui em Santa Dívida Caso venha me procurar O quarto da 610 Após um descanso Já comecei as investigações Principalmente Roberto Lopes Ela respondeu ele Boa noite Não Ele mandou pra ela De novo Boa noite Stephanie Tentei falar com você Pelo RSI Ficou o telefone Mas sem sucesso A graduação da recepção Sempre esqueço o nome dela Diz que você Poderia ficar alguns dias Sem Tá certo Ficar alguns dias Sem comunicação Por conta do seu trabalho Se puder Assim que Esse e-mail chegar Seria ótimo É o terceiro dia De trabalho intenso E ainda tenho Conseguíssimas respostas Aí ele mandou outro e-mail Pra ela Olá Stephanie Estou bem perdido Para ser honesto Uma semana E nenhuma resposta Nossa Ficou sete dias já Parece que todos os caminhos Que escuro Seguindo nas investigações Me levam ao mesmo ponto inicial Sinto como se estivesse Andando em ciclos Cada vez Que parece que encontrei algo Volto de novo Ao ponto do zero O único acontecimento Que me deixou Que me chamou a atenção Parece não estar ligado ao resto Aquelas evidências Do caso Da menina do gás Enfim Vou arrumar As minhas malas E volto amanhã Para casa Mesmo sabendo Que a passagem Ficará um pouco mais cara Ficar aqui Tem sido uma perda de tempo Pena que não Vamos conhecer pessoalmente Tensivamente Roberto Lopes Caraca Lê meu e-mail Acabas graça Tô tentando abrir Não abre Não abre Não abre Que eu faço o que irmão Tá trancado aqui também Velho Caraca A gente tá trancado já Velho Tem que abrir todas as gavetas Então é isso Humm O projeto misterioso 6 Olá, Roberto. Antes de partir, deixei alguns itens aqui para ajudar na sua jornada. No envelope, você encontrará um relógio de bolso. Sempre que encontrar um relógio de pêndulo, sincronize os dois. Assim você cria uma ponte do tempo. Caralho! Para onde pode retornar caso as coisas fiquem feias. Eita, meu Deus. Eu sei que infelizmente elas ficarão. Nossa Senhora. No banheiro, deixei uma lente da câmera especial. Ela tem o poder de conectar diferentes realidades. Diferentes realidades diferentes. Caraca! Tem um hífen ali. É uma coisa só. Pontos no tempo. Você poderá ver o que os outros não veem. Espero que possamos nos ver logo. Com amor, E. Quem que é E? Quem que é E, velho? Olha só. Ô, desgraça! Pera! Ah, esse aqui é o save, irmão. Ah, vamos usar já, né? Ah, já salvei então. Só alegria. Ô, porra. Tá emperrado, mano. Mano. A gente tem que descobrir a senha do bagulho. Tá, agora são exatamente... Sério? 9 e 15? É isso mesmo? Não, é meia-noite e 27 que eu tô ali. Porra, gente. É isso. Tão perdido. Com um minuto de jogo. Acabou o jogo. Opa, tem coisa aqui no chão? Tem. Vou tentar o número do quarto. Não é. Contrário? 0, 1, 6? Não também. Olha, gases. Nossa, mano, a gente vai ter que explorar muito, velho. Pô, é isso então. Pera, gente. Livro velho. Parágrafo da vida. Parágrafo sem minha vida. Porra, não dá pra analisar o negócio, não? Não dá, velho. Mano, será que a gente passou alguma coisa ali, ó? Porra. 25, tem que ter... 5, 3, 8, 3, 3, 3... Pô. 5, 3, 3... Porra, tamo preso já, velho. Pô, tenta a data de hoje, então, ó. Dia 18... Não, não vai dar certo. Gente, eu sou burro, será? Tento pegar aquele estilete no criado mudo. Não dá, mano. Tentei. Cadê? Lá, não dá pra pegar. Se eu seleciono, ó. Ele fecha a gaveta. Tá, pô. Quando dá pra pegar, ó. Tem um bagulho selecionado em cima do objeto. Tá vendo, ó. Então, se não tem, ó. Não dá pra pegar. Nossa, a sensibilidade agora tá me incomodando um pouquinho. Não sei dizer qual santa. Pô, tem que ver os quadros aqui também, né? É, mano, lindo pintura. Esse artista... Vamos ver o quadro dele. Às vezes tem alguma coisa ali, né, mano? Investigação. Acho que tem coisa pra ler dele, hein, mano? Ah, dá pra ir passando, pô. Bom, teve a anotação dele, hein, mano? Nossa senhora. Peraí, vamos ler desde o começo, então, né? É... Início de investigações. Tirei várias fotos das áreas acessíveis do hotel e reuni algumas informações no meu painel de investigação. Falando com moradores da cidade, descobri que existe um mito que diz que uma menina assassinada na cidade vive aterrorizando o hotel. Desde sua fundação, essa cidade sofre com desaparecimentos misteriosos, desde um acidente na mina de carvão até o famoso investigador desaparecido. Foi o cara que a gente jogou lá no comecinho, né? É... Mistério dos mineradores desaparecidos. A mina de 13 trilhas segue interditada após um misterioso acidente. Relatos e dicas... Essa aqui a gente já leu, né? É... Fomos o investigador desaparecido em 1960. É... Depois de alguns dias hospedado no Santa Dífina. Nas áreas de 13 trilhas. O investigador particular, João Luiz, não foi mais visto e vem girando boatos... Vem girando boatos sobre o seu paradeiro. Deixa eu mudar essa câmera aqui rapidão, peraí. Melhor aqui, né? Acho que é melhor, hein? É... Depois de alguns dias hospedados no hotel... Não foi visto, tá? É... Só encontro... Histórias do passado, nenhum novo crescimento ou novo relato. Parece que minha fonte de informação não estava muito correta. Gente, como é que a gente sai daqui, véi? Porra... Vou colocar 9 em 2009 aqui. Será que abre? 9... 2 mil... Puta, não dá. São cinco números, né? Vou colocar 9... 2 mil e nove. Puta que pariu. Não dá também, véi. Não dá também, meu. Gente, queria falar que o relógio tá correndo ali mesmo, viu? Tá... Tá valendo. Mano, eu deixei passar algum detalhe. Tem... Tem certeza, véi. Ó... 4.510, mano. Pô, o celular dele tá descarregado, pô. Corta canetas. Caralho, ventilador estranho da porra, mano. Ó, isso tá trancado no nosso próprio local, véi. Mano, eu preciso de uma chave, véi. Porra. Gente, não é possível. Pô, não é possível, cara. Que não é tá... Não é tá preso aqui, véi. Deixaram um bilhetinho pra nós, mano. Um. Um. Não é dois, não, mano. É um só. Ó, 4.510 tá ali na calculadora, mano. Não é. Bom, terminado de ler o bagulho aqui, né? Esqueci. É, mais um dia perdido. Todas as informações que a SF me passou sobre aparições e acontecimentos estranhos parecem mentira. Não encontrei nenhum relato atual nem evidência alguma de algo que já... Algo já teria acontecido. Uma semana aqui. No final das contas, não tem nada para ser investigado. Era pra eu encontrar a SF na manhã, mas nem vou fazer isso. Prefiro voltar pra casa. Se ser jornalista for assim, então eu deveria ter escolhido minha segunda opção. Puta que pariu, hein? Mano, oi. Examina aquele objeto de metal no bolso... Da bolsa? Isso aqui? Não dá pra examinar, mano. Ó, só dá pra mover, tá vendo? Ó, 6... Ah, olha só! Pera aí, então. Vamos virar isso aqui, ó. Ó. 3... 3, 9, 6. Ah, dava pra girar, mano. Eu... Porra. Eu vacilei também, mano. Vacilei pra um caralho, velho. Sabe por quê? Na hora que eu vi ele, mano, eu tava ali pra usar ele. E tipo assim, eu tô acostumado a você apertar um botão pra você observar. Entendeu? Mas é isso. Fui burro. Obrigado, Biel. Nossa, o banheirinho ficou top, hein? De repente... De repente ficou top. Tem uma colgate aqui. Tranquilidade. O que que ela falou que tinha deixado ali mesmo? Primeiro, deixei uma lente na câmera especial. Ah. Onde ela deixou? Aqui. Beleza. Pô, a gente não tem câmera, né, velho? Ou tem? Olha só. Seis camisas brancas, duas calças pretas, despertador, barbeador, escovo de dentes, seis cuecas, seis espadas de minhas pretas, três gavatas, câmera, fotógrafo e lente, tênis, senha 37251. Três, sete... Ô, filha da puta. Três, sete, dois, cinco, um. Pegamos a câmera, irmão. Combinar esses dois agora, né? Olha só. Pensando pra ver através da câmera. O fim está próximo. O fim está próximo. O fim está próximo. E aí, o que eu faço com isso? Olha lá, o buraco de novo. Merda. Não, não, não. A gente não vai ver. Não, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, mais um dia perdido Não, peraí, tem mais coisa aqui Ah tá, aqui ó É, as coisas estão ficando cada vez mais estranhas Uma menina usando uma máscara de gás apareceu Não sei explicar como isso aconteceu E nem quem é essa menina Só sei que não lembro o que aconteceu no meu quarto Tudo está revirado E minha cabeça dói Será que é uma menina fantasma que tanto falam? Ou seja, ele falou assim ó Eu não sei, eu não sei Não valeu esse susto hein, não valeu Parece que ela está tudo salão Parece o... O cara da recepção, isso sim Fibonacci é a elegância da matemática Ah irmão, foda-se né velho Foda-se A câmera conecta os mundos Caralho Olha Tá, aqui era o nosso quarto né Aquele caracol lá aparece Tá do Fibonacci Que Fibonacci Caracol do Fibonacci Olha lá Tá, a gente está no cantinho aqui então E está bloqueado Ahn Ó, eu acho que então os azuis Olha lá Os azuis Pelo que eu estou entendendo São passagens... O livro deve estar dando... Dando alguma dica Não mano Ó, a gente vai ter que passar por ali Que a gente viu na... A passagem ali Quando a gente usa a câmera Pelo que eu entendi então Ó O azul aqui no mapa São passagens secretas O que está vermelho É o que está bloqueado Então a gente tem passagens secretas No 611 608 606 Tem uma chave no 606 Lá no saguão principal Tem uma passagem secreta também Nossa senhora Tem uma passagem secreta É uma passagem Testando em todos os lugares Que a gente for, né mano Olha, mano Está tudo pegando fogo Está pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá É, irmão É possível sim Pegando uma chave, hein A chave é da gavetolas, mano Não abre Ai Que isso Porra O menino aparece do nada, velho Que? Não é apenas uma câmera Olha, mano A gente está vendo Embaixo da mina Esse pá, ó É daqui a chave, né A gente sabe Opa, peraí Pegou mais espaço, hein Ó, tem um bilhete aqui também, pô É importante saber Usar curativos de forma adequada Eu sugiro que todos Tenham Sempre gás E esparadrar por perto E com meninos Isso Isso já ajuda muito Se precisarem De pequenos curativos Se encontrar um pouco de álcool Adicione ao curativo simples Isso tem ajudado muito Na recuperação de ferimentos De maneira mais eficiente Por enquanto É tudo que temos É tudo que temos Até a ajuda chegar Doutor Roger Leitão Entendi Olha só A chave de 608, hein Vou dar pra... Tem gente atrás de mim Chegamos, hein, rapaziada 6, 7, 4, 9 Ó, 6, 7, 4, 9 Engrava esse número, hein, gente 6, 7, 4, 9 Ah, daqui, ó Olha Mais espaço pra gente Curativo Olha só, cara Mano, então a gente vai ter que analisar Tipo assim, todos os ambientes Qual a câmera Nossa Sala de controle, cara Caraca A gente tá em duas realidades, mano É oficial agora Olha o cofre, velho 4, 606, hein, mano Tem a câmera de perna aqui, velho Examina aí, porra Braço Meu Deus É um braço decepado O que tá acontecendo aqui? Hehe, irmão Você não queria? Você não queria investigar? Agora você vai investigar, velho Você vai investigar Sua própria morte Tem anotação, hein A câmera conecta os mundos Tem coisas que só consigo ver Através dessas lentes O que mundo é esse, afinal? É, irmão O hotel está completamente destruído Devo ter ficado alguns minutos No máximo horas desacordado Como pode tudo estar assim Tão pouco tempo Pra onde foi todo mundo Me sinto perdido e assustado Mas ao mesmo tempo Tenho que me manter firme Pois tem algo muito estranho acontecendo E preciso descobrir Afinal, foi exatamente por isso Que eu vim pra parar aqui Exatamente, irmão Quem procura acha Acabei ficando preso aqui O segurança me passou a senha Antes de morrer É 67352 Só que não adiantou Bossa nenhuma Porque precisa de um cartão Agora o tanto Que precisa achar esse cartão Essa era a melhor alternativa Que eu tinha Além do elevador Se não achar o cartão Vou dar um jeito Só esperando eu morrer Nesses peluncas Caralho, hein Vou colocar um destaque Porque tem uma senha nele, né, mano? 7G Está destruído Porta emperrada Porta emperrada Com ferramenta Posso tentar forçar Para abrir aqui Beleza Então a gente precisa De uma ferramenta A gente precisa Descobrir onde a gente Coloca aquela senha Eita, cara Eita, cara Saiu a câmera, gente Saiu a câmera, cara Que susto Ai, ai Eu tomei um leve sustinho também Preciso confessar Tá tudo bem, gente Tá tudo bem Achei que alguma coisa Tinha te abduzido Relaxa Tá tudo bem, cara Tá tudo bem Te abduzido É foda, hein Caraca Qual que é a senha Que ele falou aqui agora? Ficou tudo preto E você parou de falar Calma, cara Tá tudo bem Tá tudo bem É que É que na hora que caiu o negócio Eu fiquei tipo olhando aqui Falei que porra Que foi esse? Ai eu olhei aqui Falei Ah, tá Caiu a câmera Ufa Ah, a senha tá aqui 5-1 Olha lá 5-1 4-5 Ah, eu preciso do cartão, né Porra Porra, meu Muita vida, né Meu Ai O que é essa menina aqui, rapaz A gente precisa quebrar o bagulho Pô, essa menina tá atirando, hein Parece do nada Fica de gracinha Olha só Veio Na parte de dentro Você viu Mano, eu vou tentar olhar primeiro Todos os Toda a parte de cima aqui, mano Mano Oi Vou dormir Mano, demorou Eu vou, mano No máximo é meia horinha aqui só, mano Amanhã você acompanha o finalzinho na live aí Você vê o susto do otário aqui Fechou, maninho Boa noite, hein Tamo junto Boa noite pra Dai também Boa noite pra Luninha E é noite Pô, agora a gente vai ter que descer Não vai ter jeito, mano A mina, ó Mano, e agora? Vai lá ou não? Pô, na moral Não vou não Gaze Cara, deu uma interferência monstra aqui agora, hein As pegadas Porra, que merda é essa? Caralho, velho Caralho, velho Ah, não tem tudo Nossa, mentira Que dá pra gente abrir tudo isso de gaveta, velho Opa, que dá pra gente abrir tudo isso de gaveta, velho Um Dois Um padrão Um padrão aqui Um padrão aqui Há um padrão aqui Um padrão aqui Um padrão aqui Um padrão aqui Porra, que padrão tem ali, mano? Na moral Pô, queria abrir essa gaveta, hein, mano Mano, não saquei o padrão aqui Cartão vermelho Achou um cartão, hein, mano Comunicado Produtivo de segurança Foram instalados diferentes leitores de cartão Para acesso aos locais restritos do hotel Essa nova instalação visa principalmente A segurança de todos os funcionários Cada cartão abrirá somente o painel De sua respectiva cor Lendo o cartão É necessário também ditar a senha Agradecemos a compreensão de leitoria Entendi, meu Entendi, meu O da vida, né, meu Opa Peraí Tem uma passagem pra cá, cara Aqui é o banho das mulheres Tem uma parede só ali Tá, aqui é o bagulho azul A gente não tem o cartão azul E aqui a gente também não tem Olha, a gente tem um machado aqui, mano Não dá pra pegar o machado, não? Não dá Alô, queria uma pista de calabresa Meia peperoni Alô? Quem é você? Tá fazendo o que aqui? Olha, por favor Eu preciso de ajuda Alguém, alguma coisa Me atocontem à noite Eu fiquei desmaiado Sabe-se lá por quanto tempo E o hotel inteiro Tá completamente destruído Para, responde Roberto O meu nome é Roberto Eu vim pra cá semana passada Pra investigar as pessoas desaparecidas Eu recebi uma informação De uma mulher chamada Espera aí Roberto Tipo, Roberto Liddy Lopes Sim, isso me... Pera Como você sabe meu nome? É Stephanie Não, não Isso não é possível Não tem como Como é que você ainda tá aqui? Faz mais de um ano que eu te convidei pra cá Eu achei que eles tinham te matado Espera Stephanie? É você? Ele sabe disso Será que isso é parte do plano? Quem sabe do quê? E o que você quer dizer com faz mais de um ano? De que merda você tá falando? Merda Olha Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tenho que ir Tenta achar um jeito de descer pro primeiro andar Eu te ligo de novo assim que você chegar lá Escuta Toma cuidado Não dá pra saber o que pode tá espreitando pelo hotel O que você quer dizer? Espera Alô? Alô? Stephanie? Ah, droga Mas o que que tá acontecendo? Ótimo Primeiro andar então É isso Caralho É, o hotel tá completamente destruído Tá, isso aqui eu já li Um ano Como assim? Como é possível? Primeiro ela some Depois o hotel fica destruído E agora ela me disse que passou um ano? Eu não entendo Isso não seria possível Nossa senhora É, não seria possível que eu ficasse tanto tempo desmaiado O que é que tá acontecendo aqui no final? Preciso ir para o térreo Tentar achar respostas Tá bom A gente precisa o que? A gente precisa então É Ir no bagulhete Isso aqui A mina tá lá ainda? Não tá Onde que era? Era aqui? Não Era aqui, ó Ó a menina Tá, a gente precisa da senha que é 5145 5145 Puto, não é isso? Caralho Então, peraí então Então A senha tá aqui, ó 67352 67352 Ô, precisava só dar uma salvadinha no games, hein, mano Você não tem escolha Caralho Olha só Queavilion Tipo, אם 611 12 17 28 A gente tem mais dígitos nessa senha, então, fudeu. Fudeu! H8 Puta, eu preciso do bagulho pra puxar aqui, hein? Tô aqui, pariu três dígitos agora, velho. Comunicado, cara administrador, aqui está a senha da maleta. Esse armário A, F, D, H, G, A. Lembre-se que 6 é igual a F. A, B, C, D, E, F. Então, é 1, 6, 4. Vamos ver. 1, 6, 4. E a outra, H, G, A. Então, é 8, não, é 9, 8, 1. 9, 8, 1. É isso? Não. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G, H. Ah, então, é 8, 7, 1. 8, 7, 1. Munição de pistola. Ó, tem um burro do corredor azul, hein, mano? Que lá atrás a gente tinha passado. Que isso? Lanterna. Nossa senhora, hein? Não tinha esse coelho aqui, hein? Hum. 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 Pô, na moral, você o que eu vou fazer? Eu vou lá salvar alguém, velho. Puta que pariu. Mano, não tinha esses coelhos aqui, velho. É, agora lascou, né? Ah, é lá... Nossa, é lá no andar de baixo, eu acho, então, hein? Mano, precisava muito pra salvar alguém, velho. Ó, a gente pegou munição, lanterna e o... Chave do banheiro, velho. Chave do banheiro era aqui pra baixo, né? Pô, a gente não foi pra lá, né, mano? Pô, a gente não foi pra lá, né, mano? Puta, não é aqui, velho. É aqui, então. Olha só. Olha só. É, tava demorando pra esse elevador quebrar, deviam ter economizado o pobre coitado, deviam ter ficado todos no mesmo andar, mas não. Agora o tonto aqui vai ter que dar um jeito de descer. Só que eu não vou subir mais, não. Cada um que se vire. Disseram que as festas para consertar estão na sala de serviço do quinto e do sexto andar. Eu que não vou ficar procurando. Quem quiser que faça um bom proveito. Eu que não vou ficar abrindo um monte de gavetas atrás disso. Droga. Preciso achar um jeito de consertar essa coisa se eu quiser chegar no primeiro andar. Ai, vagabundo. Salvar o jogo? É isso, então? É isso, rapaziada. Joguinho salvo. Amanhã continua essa bagaça que tá gostosinha, hein? Tô curioso pra saber o que aconteceu no bagulho, velho. Firmeza? Ó. Beijinho pra quem comprou até aqui. Amanhã tem mais e... É isso. Espero que tenham gostado do joguinho. Eu tô gostando. Joguinho de terror é sempre bom. E é um jogo curto. Acho que sete horinhas. Dá pra terminar ele. Firmeza? Ó. Beijão pra quem acompanhou até aqui. Tamo junto. É nóis. Boa noite. Beijo.